Pra começar, dizer que o amor chegou ao fim Esqueça de me perguntar se ainda há amor em mim Pra te enganar, escondo num sorriso a dor Que sinto ao te ver passar na rua com seu novo amor Se eu te encontrar, não me pergunte como estou Não saberia te explicar, pra mim ainda não terminou Mas pra terminar, dizer que o amor chegou ao fim Esqueça de me perguntar se ainda há amor em mim E pra te enganar, escondo num sorriso a dor Que sinto ao te ver passar na rua com seu novo amor Pra terminar, dizer que o amor chegou ao fim Esqueça de me perguntar se ainda há amor em mim O amor chegou ao fim 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 O amor chegou ao fim